Fala viajante, tudo bem? João por aqui, hoje falando aqui de Zurich na Suíça, estou aqui em frente ao lago da cidade, o lago mais famoso, ali atrás tem algumas igrejas também que são bem famosas, mas hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo semanal com dicas sobre viagem aqui para o canal. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, vou deixar um botão aqui no vídeo agora para você se inscrever e estar recebendo as dicas, toda semana eu estou postando um vídeo e eu também vou deixar um botão para se inscrever em um outro canal meu, esse aqui é um canal focado em dicas sobre viagens e tem o meu vlog, que é o João pelo Mundo, que dele eu passo dicas das cidades que eu vou passando, por exemplo, aqui em Zurich eu já estou fazendo os vlogs, os vídeos, passando dicas sobre a cidade, então se inscreve no canal de dicas para compra, com dicas de milhas aéreas e de viagens em geral e o outro canal com dicas mais específicas sobre as cidades que eu vou passando, eu vou mostrando a cidade e vou passando dicas de como que você faz para economizar lá, como que você faz para andar lá, enfim, dicas mais específicas sobre a cidade. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 aplicativos muito importantes para você ter no seu celular antes de viajar, então já pego o seu celular aí para você baixar os aplicativos junto comigo que eu vou ir falando aqui cada um para você, esses são os aplicativos que eu uso, tem uma pasta separada no meu iPhone aqui, que se chama viagens, aplicativos para viagens, então eu vou falar aqui os 10 aplicativos que eu acho os mais importantes para você aí ter no seu celular. Bom, o primeiro aplicativo é o Kayak, que é um buscador de passagens, você pode usar ele para ficar sabendo de preços, ele é bem legal porque ele é muito simples de usar, ele é o mais fácil que tem de usar e é o que tem mais funções de comparar passagens, enfim, várias opções mesmo, eu recomendo que você use ele porque ele é o mais legal, é o melhor que tem para buscar passagem. Um outro aplicativo é muito importante para você, não sei se vocês já sabem, mas eu gosto muito do Airbnb, porque eu acho que hoje em dia o Airbnb é a melhor maneira que tem de você viajar e se hospedar, então baixa o aplicativo do Airbnb para você fazer suas pesquisas de casa no próprio celular e também porque no aplicativo você consegue, por exemplo, trocar mensagem com o seu anfitrião, enfim, ele vai te ajudar bastante a facilitar o seu acesso ao Airbnb no celular também. Então, baixa o aplicativo do Airbnb e se você ainda não usou o Airbnb, vou deixar um botão aqui também com o link de desconto e se você ainda não usou, use na sua próxima viagem que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O Airbnb é muito bom, eu praticamente só uso o Airbnb agora e, assim, sem palavras, nunca tive problema e é muito legal, muito barato e muito bom também. O terceiro aplicativo seria o do Booking, que é uma, acho que a segunda alternativa, geralmente eu uso o Airbnb, em segundo caso é o Booking, que é um site também, é bem famoso, o Booking.com, né, para alugar a hospedagem. Então, baixa o aplicativo do Booking também, para você aí, lá você tem suas reservas, então fica mais fácil de organizar aí a sua hospedagem, sua vida, né, sua viagem vai ficar mais fácil com esse aplicativo. Outro aplicativo, TripAdvisor, para você ficar sabendo das coisas, eu tenho ele aqui no meu celular também, sempre olho, porque aí você vai lá e digita assim, ah, Zurich. Aí você consegue baixar um pacote offline, para você saber o que tem na cidade, para você não precisar de ficar na internet, por exemplo, e lá ele mostra, tipo, quais que são as melhores coisas que tem para fazer, quais são as 30 melhores coisas que tem para fazer, quais são os 30 melhores restaurantes. Então, é bem legal o aplicativo do TripAdvisor, bem legal você ter no seu celular também, porque às vezes você fica na dúvida, ah, o que é legal de fazer, o que é melhor, então você sabe o que outros viajantes que já foram para aquele lugar, o que eles gostaram, e aí você vai e faz a mesma coisa. Outro aplicativo bem legal é o Magic Magic, que é, ele é um aplicativo que é para compartilhar a senha de Wi-Fi, então, lá você consegue ter acesso, né, a diversos pontos dentro da cidade que tem Wi-Fi, o pessoal compartilha lá as senhas, e para você não ficar, precisar de ficar pedindo, né, então é um aplicativo bem legal também, esse do Wi-Fi, Magic Magic. Outro aplicativo legal, no caso, para converter moeda, né, que é o Xe Currents, ele faz isso, na verdade, ele vai te falar os valores, por exemplo, hoje eu estou aqui na Suíça, né, estou em Zurich, e aí eu estava com dúvida de quanto que valia um franco suíço, aí eu entrei lá no aplicativo e ele já me mostra, compara com real, compara com dólar, compara com euro, então eu fico sabendo quanto é que vale, é, porque muitas vezes a gente tem dúvida, chega num país e não sabe quanto que vale a moeda, é o que foi, o que aconteceu comigo aqui, em Zurich, então eu fui, usei esse aplicativo e me ajudou bastante. Outro aplicativo bem legal é o Skype, que, por que eu acho ele importante? Porque às vezes você tem que fazer alguma ligação para o Brasil, tem que falar com alguém, e as ligações no Skype são muito baratas, então, você tem que ter esse aplicativo, você tem que ter um Skype, se você não tem ainda, é muito importante você ter, principalmente para essas ocasiões, e você também pode falar com outras pessoas de graça, que também tem Skype, e a ligação é muito boa, assim, a qualidade, então, baixa o Skype também se você ainda não tem. Outro aplicativo, Google Tradutor, que é principalmente para quem tem dificuldade aí nos idiomas, então, de repente você vai para um país, por exemplo, aqui é alemão, eu não falo alemão, aí eu olho lá no Google Tradutor, alguma coisa que eu não sei, alguma placa, alguma coisa no restaurante, também, para não precisar de ficar perguntando, às vezes é meio chato, ficar perguntando o que significa aquilo ali, então, o título lá no Google Tradutor, ele já me dá, automático, a tradução para o português. Outro aplicativo importante aqui, Google Maps, né, para você se localizar na cidade, o legal do Google Maps é o seguinte, você estando com o Wi-Fi ligado, e você já tendo entrado, tipo assim, você já entrou no Google Maps, já viu lá qual que é o caminho, ele meio que salva as ruas, salva o mapa, e aí é só você seguir lá a rota, né, que ele te recomendar, e ele vai te indicando no mapa onde você está, eu uso muito também o Google Maps. E, para fechar aqui, último aplicativo, Metro, que é um aplicativo que nada mais é, justamente o nome já diz, né, para você encontrar mapa de metrô, metrô, enfim, aplicativo bem legal também, se você for para um lugar que tem metrô, uma cidade que tem metrô, bem legal você ter esse aplicativo aí também. Bom, então, esses foram os 10 aplicativos que eu recomendo, né, para você. Vamos relembrar aqui então, fazer uma fala rápida aqui dos aplicativos, para você baixar. Falei primeiro do Kayak, depois Airbnb, depois Booking, TripAdvisor, Magic Magic, X-Accurrents, Skype, Google Tradutor, Google Maps e o metrô. Então, esses são os aplicativos que eu te indico aí, para você baixar e deixar no seu celular, eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante na sua próxima viagem. Bom, então é isso que eu te queria falar nesse vídeo, vou deixar aqui o botão novamente, para se inscrever nos dois canais, tanto no Duturo Miras, quanto no João Pelo Mundo, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Bom, então é isso e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Tchau, tchau!